Agora, deputada, a dona Luísa Fel, mais conhecida agora como Luísa Fel, colaborou muito pra que tudo isso tivesse acontecido com o desserviço que ela promoveu todos esses dias, que foi uma, inclusive, das culpadas de tudo isso ter acontecido, né, deputada? E outra, e outra, o Felipe, e se vitimizou depois, né? Ela falou que ela não fez a denúncia. E agora, tentando limpar a barra dela de uma forma extremamente descabida, essa é a grande verdade, que deveria, inclusive, ter um pouco mais de vergonha na cara, porque essa mulher, ela não tem relevância absolutamente nenhuma. Nunca teve, na verdade. Ela nunca teve relevância como apresentadora de televisão, ela nunca teve relevância como artista, ela nunca teve relevância como ambientalista, ela nunca teve relevância nem como protetora de animal, ela nunca teve relevância como absolutamente nada. Naquele canal onde ela trabalhava e quando ela apresentava um programa de televisão, todo mundo respeitava ela porque sabe exatamente o cargo que ela exercia antes de ser apresentadora de televisão. Então, ela sabe exatamente qual que era o papel dela lá dentro. Então, relevância no mercado artístico, ela nunca teve. Então, quando ela tenta realmente cavar ali uma oportunidade como protetora de animal, a gente sabe que relevância ela não teve e nem vai ter. E hoje, uma matéria na Folha de São Paulo, deste tamanho, trazendo realmente denúncia contra a dona Luísa Mel, falando justamente que ela nunca, nunca ajudou o tal Instituto Luísa Mel, que eles achavam que ela ia colaborar e que ela nunca colaborou. está hoje na Folha de São Paulo, vocês leem depois. Mas eu quero saber da nobre deputada e do Agenor realmente, como foi que ela colaborou para que tudo isso estivesse acontecendo. Então, a Luísa, ela entrou em contato com a gente e ela falou que o Ibama queria um diálogo, né? Queria uma tratativa. Só que assim, o que aconteceu? A gente aceitou todas as ajudas, inclusive não foi só ela, várias outras pessoas se ofereceram para isso e nós acreditamos. E sempre as pessoas falavam assim, olha, nós vamos falar com o Ibama, vai dar tudo certo, nós vamos conseguir deixar a filó aí com vocês. Só que o que aconteceu? Essas pessoas acabaram atrapalhando esse processo, porque a gente perdeu o tempo de entrar com ação judicial, de entrar com pedidos administrativos e nós fomos meio que induzidos por tanta pressão a ter que entregar a filó, né? Colaborar aqui. Inclusive, o Ibama só chegou aqui na propriedade, aqui na casa do Agenor, porque a gente pagou 40 litros de gasolina e pagamos a voadeira porque o Ibama... Porque o Ibama, infelizmente, ele não tem condições. Como é que é? Vocês pagaram a gasolina para o Ibama prejudicar vocês? Vocês pagaram a gasolina para o Ibama do governo federal prejudicar vocês? É, a gente acreditando e de boa fé... Na palavra deles. Acreditando na palavra deles, porque eles fizeram um acordo, induziram a gente ao erro, e infelizmente eles falaram que era um acordo verbal e levaram a filó daqui. Inclusive, a gente pagou o avião para levar a filó com cotinhas de amigos. Levamos a filó. Quando a gente chegou lá, eles disseram que a gente ia poder ter total acesso a ela. os nossos veterinários e os nossos biólogos. Só que o que aconteceu? Quando eles trancafiaram a filó, eles não deixaram mais a gente vê-la. Então, desde ontem, começou uma mobilização, inclusive popular, por conta disso. E aí eles disseram que não tinham acordo nenhum. E aí a gente se sentiu enganado. Foi quando a gente foi na justiça e a gente conseguiu. E aí, o que acontece? Acabou atrapalhando essa questão do diálogo. E aí a gente ficou sozinho depois, tendo que resolver. Enfim, todos sozinhos. No fim, só ficou nós dois aqui. Só apareceram em certo momento e depois sumiram. Parece assim que as pessoas, naquele momento, queriam aparecer. As custas do Agenô. Inclusive, essas pessoas cantaram Vitória, apostaram Vitória. Capibara vai ficar com Agenô. E isso tudo atrapalhou o nosso trabalho aqui. Ó, a gente tá falando aqui, a gente tá expondo aqui, tá? Várias verdades que eu acho que as pessoas não sabiam. O Pavinato ficou assustado. Eles tiveram que pagar... Calma aí. Eles tiveram que pagar... Eles tiveram que pagar o combustível do Ibama, como o Pavinato falou. Uma instituição federal que protege o meio ambiente. Na verdade, era pra estar protegendo, né? Mas parece que não tá protegendo tanto. Depois, eles pagaram a passagem aérea pra levar. E a gente tá vendo, não é uma situação fácil que vive o Agenô. Não é. Então a gente tá falando de uma pouca vergonha. E ainda dizem, o que eles querem deixar claro, teve aí, né, a Luísa Mel, como disse Felipe Campos, dizendo que ela não fez a denúncia. Ela não fez a denúncia. Mas ela pode ter... Ela fez a pregação toda. Ela denunciou. Ela postou nas redes sociais. Ela falou que era um absurdo. E eu pergunto aqui, até perguntando pra Agenô também. Por que, Agenô? Que você não pode ganhar dinheiro fazendo postagem nas redes sociais. Tudo bem. Ela tá usando um animal silvestre. Não! É uma relação de amor, mas que as pessoas gostam de ver. Eu posso estar enganado, mas uma das pessoas que tem mais seguidor nas redes sociais aí é um cara lá na África que ele vive com os leões. É verdade. Ele vive com os leões. E ele posta, ele aparece com os leões. É linda a relação dele com os leões. Como é linda a relação desse cara aqui, ó. Como é linda a relação desse cara aqui, ó. Do Agenô. E qual é o problema? Como a Filó. E qual é o problema? Qual é o problema do Agenô realmente rentabilizar em cima dos bichinhos? Primeiro lugar, que o Agenô não é nenhum vagabundo. Ele é estudante. Ele estuda agronomia. Ele tá justamente fazendo. E outra coisa, a Filó é muito bem tratada e ela vive ali no habitat natural dela. Agora, eu não vi ninguém atrás do MST que ameaçou espécie em extinção na Embrapa ser preso, ser chamado. Eu não vi uma nota, uma nota do Ibama falando que o MST quase extinguiu espécies ameaçadas.